Vejo nos seus olhos tudo o que um ser humano precisava ver Um amor absoluto, grande e transparente que me faz viver A doçura dos seus beijos faz os meus desejos se multiplicar No seu corpo fiz meu ninho e como um passarinho vim me aconchegar Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Tenho nos seus olhos tudo o que um ser humano precisava ter Um amor absoluto, grande e transparente que me faz viver Tão ferida, tão perdida, só nos seus encantos pude me encontrar No verão ou no inverno mais que seja eterno enquanto durar Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Paixão não posso viver longe de você, coração não quer Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser Deixei a solidão lá na estação até Deus quiser